Pronto pessoal, agora chegou a hora de você conhecer um pouco desse condomínio com mais detalhes e de forma mais prática. Eu vou tentar mostrar pra você, tem um pouco de vento, mas eu vou tentar te mostrar todo esse condomínio já com detalhes até pra você conhecer bem melhor, beleza? Vou virar aqui a câmera pra vocês conseguirem ver o estacionamento. E esse aqui ó, é todo o espaço de estacionamento aqui do prédio. E aí a gente já vem pra áreazinha de lazer que ficou bem legal. Deixa eu tentar mostrar um pouco aqui da fachada, olha como ficou bem diferente. São quatro andares, viu gente? Então, quatro andares, quatro por andar. Você tem aí 16 unidades no total. Esse espaço de piscina também ficou bem interessante porque ele fica bem próximo do deck. E aqui no deck você vai ter também churrasqueira, aproveitar o fim de semana e uma piazinha pra assar a carne e deixar tudo lavadinho, tudo limpinho. Então, essa aqui é a entrada pra os halls que vai dar acesso aos apartamentos. Então, vamos aqui. Ó, aqui é a entrada do hall. Beleza? Vou subir. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo pra ficar melhor de você ver. Vamos subir aqui. Chegamos aqui no terceiro andar, vamos pra planta do apartamento. Olha só o tamanho da sala. Bem espaçosa, né? Aqui, na sala, a gente vai ter uma cozinha privativa, que é a porta de saída e ali o hall. E a cozinha vai ser mais privativa, porque ela não é integrada. Olha só o balcão em L. E aqui, espaçozinho aqui, ó, fogão. E aqui, máquina de lavar. Todos os apartamentos, eles têm interfone. Aqui, ó, vai ser o espaço da geladeira. Beleza? Olha só. Todos os apartamentos, inclusive os térreos, eles têm varanda. Ó, o tamanho da varanda. Que, inclusive, eles conseguiram colocar esse bendito armador, que é o que eu sempre falo. Coloca armador que a gente mora no Ceará. Então, todo cearense gosta de uma rede. Aqui, o tamanho dos primeiros dos quartos, ó. Esse quarto, ele é um suíte irreversível. Ou seja, tem uma porta que vai dar acesso a esse banheiro aqui. Ó, banheiro também bem espaçoso. E aqui, o segundo quarto, que também é um quarto muito grande. Olhando assim, eu acho que dá pra entender. Ó, show de bola. Então, aqui a gente tem uma planta bem espaçosa. A sala. Você pode ver o tamanho que ela pode ficar. Isso traz pra você uma facilidade e uma coisa interessante, que é poder trazer pessoas, né? É estar recebendo visitas. Porque, geralmente, você tem aí aquele ditado, né? Já virou meio que comum. Ah, apartamento é pequeno. Nem sempre, tá? Quando você projeta ou quando você organiza as ideias de forma planejada, né? De forma bem legal. A gente acaba tendo aí um resultado muito bom. Inclusive, nessa sala, como eu tô mostrando pra vocês, ela pode ser bem, bem superior à maioria dos apartamentos que você vai ver por aí. Porque aqui, você tem duas opções. Aqui, você pode montar a sala nesse espaço aqui. Ou no espaço de lá, se quiser. Fica sempre ao seu critério, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha visto e feito um tour junto comigo, acompanhando até o final. Se você quiser falar comigo, manda uma mensagem aí pra mim no WhatsApp. Que aí a gente conversa e a gente faz uma simulação pra ver como é que tá essa questão de entrada e parcela pra você. Hoje, esse apartamento, ele tá por R$133 mil. Já com a documentação paga pela consultora. Então, custo de documentação, zero. Beleza? Então, te aguardo e até daqui a pouco.